Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Luísa e este é meu canal Dicas da Ana Lu. E hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer edição usando o app Cane Master. Hoje eu resolvi trazer um vídeo bem diferente mostrando pra vocês como fazer edição utilizando o app Cane Master. Esse vídeo tá repleto de dicas de edição, então se eu fosse você eu ficava até o final pra pegar todas, hein? Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Pois assim você ajuda meu canal a crescer e você também ajuda pessoas que procuram conteúdos como você a encontrarem o meu canal. Então, se você tá curioso, vem comigo! Bora lá começar esse tutorial de edição top e super fácil. Então, primeiro de tudo você vai abrir o Cane Master e vai clicar lá em criar novo, um botão bem grande. Você vai escolher a proporção de tela que você quer, eu vou ficar com a do YouTube que é 16x9. Você vai escolher o vídeo que você quer, eu vou pegar da minha câmera. Você vai selecionar os vídeos, vai clicar neles e a gente vai começar colocando as chamadas transições. Para isso, você vai clicar nos maisinhos entre os vídeos. Logo que você clicar, já vai aparecer várias transições. Vários tipos de transições diferentes e super legais. Aí você pode escolher a que você quiser. Tem várias opções pra você escolher. Tem as clássicas, as viagens e atividade, as de texto e várias outras. Pra você ver como é a transição, você vai clicar nela. Olha só, como elas são legais, pessoal. Eu vou deixar essa daqui pra vocês verem. Depois de selecionar a transição escolhida, você vai clicar naquele conferezinho ali no canto. Aí você vai poder colocar a transição em todos esses maisinhos aí no vídeo. Viram só como é top, pessoal? E pra colocar música, você vai clicar em áudio. Quando você clicar em áudio, provavelmente você vai precisar instalar uma música, caso você ainda não tenha instalado. E pra instalar essa música, você vai clicar na opção da loja do Kine Master. Essa é a loja de recursos do Kine Master. E lá, você vai encontrar várias opções. Tem música, tem sticker, tem efeito e muitas outras coisas. E você pode instalar o que você quiser. Como eu já tenho instalada, eu não vou instalar mais nenhuma. Mas você pode instalar qual você quiser. Aí você vai clicar em áudio. E vai selecionar a música que você quiser. Lembrando que você pode instalar mais de uma música. Pra escutar a música antes, é só clicar em cima dela. Gostou da música? Clica no maisinho. Prontinho. A música já tá lá. A música é esse verde água embaixo do vídeo. Pra ajustar o volume da música, você vai clicar nesse verde água. E vai aparecer lá várias opções. Inclusive, uma opção de som. Geralmente, é a primeira. Aí você vai clicar nessa opção. E vai mexer lá no som. Eu vou colocar aqui um pouquinho mais baixo. Se você for um produtor de conteúdo no YouTube, assim como eu. Eu gosto de deixar o volume da música entre 10 e 20. Pra mim, fica um volume bom. Mas você pode escolher o volume que você quiser. Depois, você pode ir lá e alterar de novo também. Se você achar que precisa ficar um pouquinho mais alto. Ou um pouquinho mais baixo. E você também pode alterar o volume do vídeo. Pra isso, é só você clicar no vídeo que você quer alterar o volume. E clicar lá no mesmo simbolozinho de som. Aí você pode ir lá e mexer no som. Hum, mas eu queria saber como é que eu faço pra dividir um vídeo em mais partes. Então, eu vou te ensinar agora. Você vai clicar no vídeo que você quer dividir. Por exemplo, esse meu aqui, ó. Aí vai aparecer uma opção de tesourinha. Você vai clicar nela. Pra dividir o vídeo, você vai clicar em separar no indicador de reprodução. É a terceira opção. E prontinho. O vídeo já está dividido. Ah, mas eu queria excluir uma parte desse vídeo. Como eu faço isso? Pra isso, você vai selecionar o vídeo que você quer excluir. É só dar um toquezinho em cima. Por exemplo, essa parte aqui, ó. Eu quero excluir essa parte. Aí eu vou clicar nela. E eu vou clicar naquela lixeirinha aqui no cantinho, ó. Vocês estão vendo que tem uma barra aqui com duas setinhas. Em cima dessas duas setinhas, um três pontinhos. E embaixo das duas setinhas, uma lixeirinha. Aí você vai clicar lá. Prontinho. Excluí o vídeo. Viram? Viram só, pessoal? Agora o vídeo não tá mais lá. Ah, e sabe o que eu queria fazer? Eu queria escrever um texto em cima do meu vídeo. Dá também. Você vai clicar em camada. E você vai clicar na opção texto. E digitar o que você quiser, pessoal. Eu vou digitar aqui. Olá. Só pra mostrar pra vocês. Hum, e o que eu posso fazer com esse texto? Dá pra fazer muitas coisas. Se você não gostar da cor branca, você pode mudar. Pra isso, é só você ir naquele quadradinho ali no canto, do lado da tesourinha. E clica lá. Vai aparecer várias opções de cores. As cores usadas recentemente. E a paleta padrão. Na paleta padrão, vai aparecer diversas cores. Pra você escolher. Conforme você vai clicando nas cores, vai aparecendo ali no cantinho, ó. Tem várias cores bem bonitas pra você escolher e vários tons. Eu vou escolher essa daqui só pra mostrar pra vocês. Irão só? Ó, agora ela não tá mais branca. Agora ela tá rosa. Ah, mas você queria colocar borda. Porque eu adoro colocar borda. Pra isso, você vai arrastar um pouquinho pra baixo essa barrinha aqui. E você vai clicar naquele T contornado. Tá vendo? Esse botãozinho de circulozinho. Você vai clicar nele. Aí, nós ativamos a borda. Mas você não gostou da cor da borda? Não tem problema. Dá pra trocar. Além de dar pra trocar a cor, também dá pra trocar a espessura. Vai ficando maior e menor, conforme você vai arrastando essa barrinha. Eu vou deixar aqui no 19 mesmo. Pra trocar a cor, você vai clicar naquele quadradinho preto. E vai aparecer a mesma paleta de cores que você utilizou pra trocar a cor da letra. Aí você pode escolher a cor que você quiser. Ó. Como eu já disse, tem diversas cores. E prontinho. Você já trocou a cor da borda. E o que mais que eu posso fazer com esse texto? Você também pode colocar uma animação de entrada e uma animação de saída. Ué, mas o que que é isso? Peraí que eu vou mostrar pra você agora. Você tá vendo esses três pontinhos? Essas três bolinhas? Aqui no canto, ó, embaixo da letrinha A, você vai clicar lá. E vai aparecer várias opções. Fade, estouro, deslizar para cima, deslizar para a esquerda, muitas outras. Você pode escolher a que você quiser. Olha só, eu vou mostrar aqui algumas pra vocês. super legal, né, pessoal? Ó. Eu vou deixar essa daqui pra vocês verem. E a animação de saída é basicamente a mesma coisa, só que o texto vai sair ao invés de entrar. E pra colocar a animação de saída, você vai clicar nas outras três bolinhas que estão ali embaixo do quadradinho pra mudar a cor da letra. Ó. Tem várias opções. Prontinho. E também você pode fazer outras coisas com esse texto. ó, dá brilho. Também fica legal. A sombra. O fundo. Aí você pode escolher se o seu texto vai ficar no meio, no lado. E você também pode rodar o seu texto. Irão só? E você quer diminuir a opacidade do seu texto? Você vai clicar nesse botãozinho assim com o círculo e uns quadradinhos no meio, sabe? Você vai clicar lá e você vai conseguir diminuir a opacidade do texto. De 0 a 100. Ó. Vou deixar aqui no... No 66 pra vocês verem. Agora, você achou que esse texto ficou por muito tempo no vídeo? Você queria diminuir esse tempo ou aumentar esse tempo? Você vai selecionar o texto. O texto é o amarelinho que fica embaixo do vídeo e embaixo da música. Você vai selecionar e você vai ir diminuindo dessa forma. Segurando na pontinha, ó. Você pode diminuir ou aumentar, como eu já falei. Vou diminuir aqui. Vou colocar bem rapidinho pra vocês verem. Ó. verão só, pessoal. Que legal. E também dá pra fazer essa mesma coisa com a música. Você quer que ela entre em um determinado momento? Você vai diminuir essa música, ó. Ou então arrastar ela pro lado. dessa forma. Pra arrastar ela pro lado, você vai clicar nela e arrastar. bem facinho. Prontinho. Ah, e você quer gravar sua voz em cima do vídeo? Também dá. Você vai clicar ali naquela opção de microfonezinho que tá escrito rec embaixo. E já vai aparecer ali a opção de iniciar. E essa opção serve pra você começar a falar. Então você vai clicar lá nela. Pode falar blá 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 e pra parar é só clicar na opção de parar. Prontinho. Já vai aparecer a gravação ali. Pra diminuir o som dessa gravação é a mesma coisa. Você vai clicar ali no botãozinho de diminuir o som e você vai mexer ali no som. Pode aumentar, pode diminuir. Pra escutar é só dar play. E também tem outras opções de camada. você vai clicar ali na camada e vai aparecer mídia, efeito, adesivos, texto e caligrafia. Eu já mostrei pra vocês a opção do texto. Agora eu vou mostrar a caligrafia que também é uma opção bem legal. A caligrafia serve pra você desenhar em cima do seu vídeo ou foto seja lá o que você tiver editando. ó, vocês viram? Ali no pincelzinho você vai desenhar e você também pode mudar a cor. Pra isso você vai clicar ali no vermelhinho no botãozinho de cor, né, pessoal? Você vai mudar a cor. Pode colocar a cor que você quiser, tá bom? Eu vou escolher uma aqui pra mostrar pra vocês. e ó, mudou a cor, perceberam? Ah, não gostei, quero apagar. Como é que eu faço? Tá vendo que tem uma borrachinha embaixo do pincel? Você vai clicar e você vai apagar. Bem simples. Ah, e eu quero aumentar a espessura do meu desenho. Pra isso você vai clicar naquela bolinha que tá tipo com uma borda. Você vai clicar lá e vai ter várias espessuras. Você pode aumentar, diminuir. Ó. Diminuir, viram? Pode colocar bem pequenininho ou aumentar e deixar bem grossão, pessoal. essa opção de caligrafia também é bem legal, né? E pra parar... Mas também tem outras opções de camada. Você vai clicar em camada e tem lá os adesivos. Tem o pacote de adesivos que já vem com o carne master, que são os adesivos clássicos. mas você também pode instalar outros na loja de recursos do carne master. Olha, eu vou mostrar pra vocês os adesivos clássicos. Tem vários. Eles são bem legais também, pessoal. tem os emojis. Olha, tem diversos adesivos. Vou colocar um aqui pra vocês verem. Na opção dos adesivos também tem a animação de entrada e a animação de saída. pra utilizar é a mesma coisa do texto. E na camada também tem a opção de efeitos. Se você quiser colocar um efeito no seu vídeo também fica bem legal essa opção. No carne master vem os efeitos básicos. Mas a mesma coisa você também pode instalar outros na loja de recursos do carne master. Os efeitos básicos que já estão inclusos no carne master são o desfoque. O desfoque serve pra você desfocar um ponto que você queira. Você pode aumentar, diminuir, decidir a espessura. Viram pessoal? esse é o desfoque. Ah, eu quero desfocar aqui uma parte do meu vídeo. Aí você vai e você põe o desfoque. Mas também tem um outro efeito que é o mosaico. O mosaico também é bem legal. Ele deixa tudo enquadradinho. é bem legal esse efeito pessoal. Também fica bem legal nos vídeos em determinados momentos. Então tá aí. Esses são os efeitos básicos que já vem com o carne master. Na camada você também vai encontrar mídia que é a primeira opção. e na mídia você vai encontrar lá todas as fotos todos os vídeos todos os prints que tem no seu celular. Tá bom? E nessa camada de mídia você pode colocar um vídeo ou uma foto em cima do seu vídeo. Entendeu? Pra isso você vai selecionar a foto que você quer vou selecionar uma foto aqui pessoal uma foto minha e você pode ajustar ou colocar aqui onde você quiser tá? Vou deixar aqui mesmo. Nesse efeito de mídia também tem opção de entrada e saída que você vai usar do mesmo jeito que no texto no adesivo é igualzinho tá bom? Ah e eu queria recortar essa foto como que eu posso fazer? Você vai clicar ali naquele quadradinho que é geralmente o símbolo de recorte mesmo você vai clicar e você vai poder recortar a sua foto do jeito que você quiser ó eu vou recortar a minha aqui pra mostrar pra vocês viram ó agora ela ficou recortada e nessa foto você também pode diminuir a opacidade e para isso você vai clicar naquele circulozinho com os quadradinhos dentro e você vai diminuir a opacidade pessoal viram e você também tem a opção de gravar o vídeo na hora no próprio carne master olha que legal não é pessoal para isso você vai clicar naquela opção vermelhinha ali no centro embaixo de mídia em cima de rec e do lado de camada e de áudio então você vai colocar bem certinho onde você e você vai clicar lá aí vai aparecer a opção de câmera ou de filmadora você pode selecionar qualquer uma dessas duas filmadora filmadora olha só pessoal tá aqui ó filmadora você pode usar tanto a filmadora quanto a câmera caso você queira tirar uma foto ou caso você queira gravar um vídeo pra assistir o seu vídeo é só você clicar no play ali no cantinho aí você pode assistir espero que você tenha gostado dessas dicas maravilhosas e se vocês quiserem eu faço um outro vídeo ensinando a editar vídeos ou fotos utilizando um outro aplicativo então se você quer escreve aqui nos comentários eu quero pra eu saber beijão e até a próxima